Hello! Tudo bem? Eu sou a Isis Castro do Coisa de Fotógrafa e nesse vídeo aqui você vai ver a prática do ensaio feminino da Júlia a gente estava gravando em São Paulo, pra quem não sabe eu sou do Rio de Janeiro e sempre que eu vou pra São Paulo eu gosto de fazer ensaios mais urbanos eu gosto de ir em cafeterias, parar em portinhas, fazer fotos mais na rua e em locais que são um pouco mais diferentes do que normalmente eu tenho aqui no Rio que eu também gosto das coisas aqui do Rio, mas quando eu estou em outros locais eu gosto de explorar algo que eu tenha de diferente nesse ambiente o da Júlia foi bem assim, a gente foi andando pelas ruas que a gente estava acho que na Vila Madalena, Mariana, não lembro, Madalena? Mariana Mariana. 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 A gente foi andando e parando em alguns cafés pedindo autorização, perguntando se pode e ficou muito lindo eu sou apaixonada por esse ensaio, a luz estava linda estava correndo risco de chover, se eu não me engano, nesse dia, mas deu tudo certo esse ensaio foi gravado completo, a direção e a edição pro meu curso Move vou deixar o link aqui na descrição, mas eu gosto sempre de trazer uns pedacinhos pra vocês poderem ter uma noção de como que é lá dentro do Move e poder ver um pouquinho das práticas, um pouquinho de como que eu trabalho um pouco da minha direção, de como que funciona ver um pouquinho dos resultados do meu trabalho, que a gente aqui só fala de técnica e eu gosto também de trazer esse lado que eu sei que inspira muito vocês e que ajuda a ter noção de como que tudo funciona na prática beleza? Então, assiste aí. Vou começar a fotografar agora 5D Mark II, a câmera, e tô com as três lentes 28mm, 51.4 e a 85 também vamos lá? Olá, tudo bem? Deixa eu te perguntar eu tô com uma menina, eu tô fotografando ela eu poderia fotografar ali sentadinha, vou comprar um suco, alguma coisa pode ter problema não? tá bom, qualquer coisa você me avisa, tá? é assim, tá? Na cara de pau mesmo, vai perguntando vou ter uma musiquinha também é, já é bom olha bem aqui pro teu ombro, mexe aqui no teu cabelo vou te direcionar com tudo, tá? sorri assim, bem de leve ai, que vento lindo isso, pode jogar bem teu cabelo isso, teu cabelo tá lindo do jeito que tá, pode deixar ventar entra lá vai dentro, né? eu vou ter que passar um pouquinho de vergonha se eu tô ali do lado do menino fica bem pra frente assim tava usando, gente, o Live View aqui pra poder fazer o foco porque no manual, no foco automático o foco vai pro espelho, vai pro vidro, tá? então tem que fazer no manual e aí eu preferi usar o Live View tá muito maravilhoso, olha essa gostei muito dessa brigadão, querido tchau, tchau ó como a gente acha a locação passei, achei bonito, parou licença, posso fazer uma foto aqui? dela, obrigada valeu isso, pode levantar bem isso, põe as duas mãos, perfeito olha assim pro teu ombro, fica com uma mão só no cabelo sorri assim sorri assim, bem de... pode abaixar o cabelo como você tava fazendo antes, né? ó, fica de costas pra mim e vira assim, ó levanta assim o rosto ai, que linda pode apoiar aqui, ó assim, isso apoia o braço assim, vira pra cá ai, linda ai, linda nossa, vou sair daqui minha mano certíssima pode ficar com a perna assim, ó, aberta que aí você faz assim também vamos lá um, dois, três, e já sorrindo, sorrindo continue, continue yeah perfeito é um poder essa mulher ó, faz com o pé que ele fica mais natural assim, ó isso, vai yeah perfeito, isso aí aí oi aham tem um tanto de foto maravilhosa pra você agora te abraçar direito e muito obrigada ai, obrigada a você obrigada mesmo é um apresentão de Natal, hein? sim, vai ficar lindo então, é isso eu espero que você tenha amado o ensaio da Julia tanto quanto eu amei e é muito legal poder trazer esses pedaços de práticas pra vocês as dúvidas que surgirem, comenta aqui embaixo se você tiver sugestão de práticas que você quer ver aqui no canal ou lá dentro do Move, comenta também e eu vou deixar dois links muito especiais aqui embaixo na descrição o do Move, que eu falei no início do vídeo que é onde tem todas essas práticas completas no meu curso e também um download gratuito pra vocês um ebook com seis estratégias pra você melhorar os seus ensaios tenho certeza que vai te ajudar muito e você vai conseguir ainda melhores resultados beleza? tchau, tchau e até o próximo vídeo